olá 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 tudo bem na como estás como vamos mira o rodrigo já vou te chamando aqui rodrigo enquanto o povo vai entrando que eu tenho a dificuldade de entender como funciona isso aqui de chamar as pessoas eu tenho uma grande dificuldade pronto chamando o rodrigo e marcia oi marcia estamos voltando estamos voltando pra gente conseguir o que falar com o rodrigo sagadilha que eu acho extremamente importante é a participação do rodrigo enquanto aluno sem artes e empreendedorismo que ele que ele traz né a inovação que ele traz ou seja por por meios próprios por participação própria iniciativa própria rodrigo cadê você que eu estou sola estou em sola como consigo rodrigo me manda uma coisa que pediu pelo amor pelo amor porque eu estou eu estou com a dificuldade estou com dificuldades estou tentando mandar tá diz que está enviando com sucesso oi sininha diz que está enviando com sucesso oi nádia tudo bem eu estou esperando o rodrigo estou esperando o rodrigo para a gente falar ai tá aqui obrigado por mandar rodrigo que está muito a minha vida entendeu facilita demais oi rodrigo sagadilha meu amor boa noite tudo bem querido ótimo obrigada por vir aqui falar com a gente falar do teu lado empreendedor é você que é aluno cn-arte aliás você está sempre nos projetos empreendedores né e o que eu acho fenomenal assim essa capacidade que vocês jovens tem dentro do tema que a gente está trabalhando que são as mídias digitais de vocês já pensarem em conteúdos digitais o que o que eu estava falando com o Gustavo lá no início é uma dificuldade muito grande eu enfrento essa dificuldade porque eu sou do tempo do ronca eu sou do tempo analógico eu sei o que o meu roteiro escrito é mão e você acabou de lançar o seu filme isso não é uma história de amor né que foi foi um lançamento eu queria saber se a primeira coisa vamos por partes vamos por parte parte como surge o projeto como surge a ideia rodrigo cara foi assim eu eu tinha no anterior do filme de começar a acontecer eu tinha escrito junto com uma amiga minha um texto aí eu falei com ela esse filme só que quando a gente começou a pensar como a gente faria o filme a gente não tinha como fazer porque a gente não tinha as coisas que a gente precisava a gente não tinha escola a gente não tinha nada aí eu falei não quero fazer um filme eu quero fazer um filme aí eu tava eu no Facebook olhando assim aí eu vi um depoimento de um casal eu falei nossa que interessante aí eu comecei a escrever o romance aí surgiu toda a ideia e foi a partir daí que eu falei não vou fazer esse filme e foi uma história que era mais fácil de fazer porque tinha locações mais fáceis porque eu escrevi pensando no que eu tinha entendeu deixa eu fazer uma pergunta você já estudava teatro quando você começou a pensar em produzir conteúdo ou pensar em produzir um conteúdo te levou a fazer teatro eu comecei a fazer teatro por causa da timidez mas antes de eu fazer teatro quando eu era criancinha muito criancinha eu achava que era uma brincadeira eu gostava de me fantasiar como palhaço e fazer shows imaginar eu gostava por exemplo quando eu me mudei pra onde eu tô morando agora meu pai tinha uma câmera velha aquelas câmeras de fita eu lembro que eu falei pra ele não pai eu quero pegar essa câmera e fazer um filme só que eu pensava que era uma brincadeira e eu entrei no teatro por causa da timidez e depois que eu entrei ele não parei mais teve anos que eu fiz 6, 7 cursos de uma vez só era uma loucura mas eu amava isso eu amo isso você começou a estudar com quantos anos Rodrigo estudar teatro 7 para 8 anos 7 para 8 então quer dizer é toda uma vida já de preparação pra que você chegue também nesse lugar de ter uma ideia de produzir uma coisa e saber também desenvolver um roteiro né porque isso é importante então assim o aprendizado que você teve das escolas te leva a uma produção mais amadurecida com certeza e eu também eu lembro que quando a primeira vez que eu fiz um filme um roteiro assim mesmo meu primeiro filme que eu nem postei no youtube nem nada que foi pra um curso eles me ajudaram muito mas eu também pesquisei muita coisa eu lembro que eu não sabia muita coisa de roteiro tipo eu sabia pelo que eu lia então eu não tinha ideia da estrutura mas eu queria ter mais ideia como montar e tudo mais eu fui pesquisando eu fui me aventurando eu acho que não tem porque eu deixar de fazer uma coisa não sei quando a gente tem internet que dá pra gente ver tudo que a gente quer né google hoje em dia tem tudo essa é a questão que eu tenho dificuldade porque eu nunca penso na internet como sabe a mola propulsora pra alguma coisa né eu sempre vou pensar no que é a minha zona onde eu aprendi a estar né que é o teatro é produzir de uma outra maneira vocês a juventude tem essa coisa dessa sacada mas assim estamos chegando hein estamos concorrendo com vocês só isso que eu tenho a dizer essa hora inteira eu estou produzindo tem muita gente produzindo né estamos chegando o conteúdo que você cria ele já é pensado pra uma linguagem do youtube rodrigo? não assim por exemplo com o esse filme que eu postei o cinema de história de amor quando eu escrevi eu escrevi pensando que eu queria muito fazer e quando eu comecei a fazer junto com os pais a gente pensou vamos lançar um cinema pra convidar os amigos e tudo mais a gente faz uma vaquinha a gente junta o dinheiro e a gente faz foi o que a gente fez e dali a gente pensou vamos pensar em festivais só que estava na quarentena agora e eu estava vendo tanta gente postando conteúdo postando coisas fazendo live eu falei gente eu tenho que ajudar de alguma forma eu preciso ajudar eles e eu falei nossa eu tenho esse filme que está bom então eu vou postar e eu postei foi eu acho que a melhor coisa que eu fiz tanto que tem gente escrevendo já a continuação e eu nunca esperei isso na minha vida eu pensei que não ia dar tão certo que é uma coisa muito louca né acho que a gente estava falando dessa resposta muito imediata porque é troca com o público e é muito direta muito rápida muito muito isso acontecendo em tempo real é verdade essa interação eu quero saber assim porque temos uma comunidade escolar onde muita gente tem muitas ideias como você teve a ideia de fazer o roteiro mas não sabe que dificuldade vai encontrar o que precisa fala um pouco sobre essa grande dificuldade técnica da grande dificuldade de se construir isso de se realizar esse projeto cara vamos lá eu acho que o projeto em si eu acho que eu posso classificar três dificuldades a primeira parte de planejamento porque o meu primeiro filme foi algo tipo do curso foi algo simples mas nesse segundo eu queria fazer algo mais profissional eu queria tentar até quem sabe atingir um nível profissional mesmo que eu não tivesse tudo e foi isso a ideia de como montar uma ordem do dia de como organizar as cenas de como montar um figurino de como organizar o elenco de como decidir o elenco nossa foi extremamente difícil porque eu fico pensando pra decidir o elenco cara quem sou eu pra decidir é muito injusto decidir quem entra no filme porque eu queria dar todo mundo eu queria que todo mundo tivesse a possibilidade de fazer é o coração de quem faz teatro Rodrigo a gente é agregador e quer usar todo mundo a gente quer empregar todo mundo é verdade e depois veio a parte da gravação que eu acho que como eu chamei todo mundo da cinearte por acaso estava na época do Macbeth que foi onde eu conheci todo mundo eu conheci muita gente do Macbeth que foi incrível que eu acho que eles me ajudaram muito porque eles já tinham uma noção gigantesca das coisas de como estar na câmera de como estar num set do trabalho profissional em si e essa dificuldade foi menos grande por causa disso mas eu lembro que assim a gente gravava uma cena tranquilamente gravou a cena aí ia mudar a cena tinha que mudar a luz tinha que trocar figurino maquiagem gente essa hora é uma loucura que cada um ia conversar e começava a conversar eu conversava também o que é normal pra um set mas gente foi depois pra controlar esse povo pra fazer eles se concentrarem de novo é, tem que ter um pulso firme aí eu acho que agora vocês começam a entender porque que às vezes a gente que é professor acaba ficando louco e eu acho que a mais difícil eu acho que foi a minha maior dificuldade de todas foi na edição do filme porque o Isso Não Me Chora de Amor que vocês viram como tá como tá não que o crédito final eu mudei nessa versão mas o filme em si foi a primeira vez que eu assisti na vida eu nunca tinha editado antes e eu não tinha quem editasse pra mim esse filme eu falei cara, eu não vou deixar te filmar por causa disso eu vou me virar e me virei eu baixei o Adobe olhei e falei o que que eu faço e eu tava viajando tava na casa da minha irmã o marido do Dado trabalha com isso ele me ajudou em algumas coisas eu fui atrás de tutorial pesquisei na internet eu fui indo eu ia me aprendendo tinha coisa que eu que eu montava tudo bonitinho aí eu clicava tecle errado e apagava eu não sabia como voltar e eu, meu Deus o que que eu faço? tinha que fazer de novo mas eu acho que foi incrível porque eu fui aprendendo eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais gosto porque como eu crio muita coisa eu gosto de aprender e muita gente fala sabe de tudo eu não sei de tudo eu quero saber mais eu quero aprender eu acho que a internet tem ensinado muito o próprio YouTube tem muita opção pra gente aprender pelas videoaulas e tudo mais o que eu acho que eu quero te parabenizar por isso é pela tua coragem e pela tua disposição Rodrigo porque eu acho lindo você jovem desse jeito correr atrás e mesmo com dificuldade sem saber fazer algumas coisas você encarar esses desafios que é o desafio técnico é o desafio da falta de verba de ser seu próprio produtor editor autor roteirista cameraman diretor e ator entendeu que é essa disponibilidade essa coragem de se lançar de acreditar na sua ideia então assim eu acho que você é um tremendo de um exemplo pra todo mundo entendeu pra todos os alunos da escola no sentido de que é possível sim se produzir né é possível sim você pegar a sua ideia e mesmo com as dificuldades técnicas e a falta de verba você conseguir executar é verdade meu primeiro filme por exemplo eu não tinha nada eu lembro que eu pedi uma câmera emprestada um microfone emprestado a luz era feita de caixa de papelão e eu fui eu falei eu preciso fazer eu quero fazer e eu fiz eu acho que o primeiro filme foi um dos que eu mais aprendi porque foi onde eu fiz tinha apoio dos professores tinha mas eu fui sozinho eles me deixaram livre pra criar eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz foi daí que eu comecei a fazer filme toda hora tudo eu quero fazer filme você já tá então com algum projeto com alguma coisa engatilhada pra produzir vamos fazer um teste de elenco Rodrigo Boa eu então quando acabou o filme surgiu surgiu os pedidos da continuação do Isso na Muita do Amor 2 mas eu não tô com esse projeto ainda é um projeto que eu penso pro futuro porque se todo mundo gostou vale a pena a gente fazer a continuação mas logo depois que eu postei o filme a mãe de uma amiga minha a mãe da Yasmin ela veio falar comigo de uma ideia que ela teve e que ela queria que a gente continuasse fazendo filme e do dia pra noite a gente tá com um projeto literalmente tem alguns dias que eu comecei um projeto e a gente tá correndo contra o tempo a gente tá fazendo tudo pra fazer um projeto lindo e eu tô muito empolgado com esse projeto quando eu comecei a escrever o texto eu tava meio assim será que vai um projeto que ai meu Deus o texto talvez não seja tão interessante e agora ontem eu terminei de escrever uma cena que eu fiquei assim cara como eu escrevi isso tá uma cena impactante tá uma cena forte eu vou contar não vou contar a cena mas eu vou falar o contexto vai dar spoiler vou dar um spoiler mais ou menos vou dar só o contexto é um adolescente que ele é gay e ele conta pro pai e a cena é linda porque o pai ele é aquele pai que acredita na família tradicional ele é um pai todo tradicionalista tudo mais então é uma cena linda e eu fico vendo aquela série eu falo meu Deus isso vai ser lindo e o filme é lindo porque o filme ele conta uma história de vários adolescentes cada um tem um problema eu falo esse filme não tem personagem fácil eu acho que quem pegar cada personagem que a pessoa pegar vai ser um personagem incrível porque cada personagem tem uma dificuldade tem um problema e a gente vai descobrindo por que tem aquilo por trás a gente tem um por exemplo um personagem que ele ele é rico o pai dele é rico mas os pais não dão atenção pra ele ele é abandonado ele fica sozinho então ele tem que chamar atenção e as vezes ele não consegue ele tá sozinho no mundo ele é ele vivendo ele tá se educando tem pessoas cada personagem tem uma história por trás e você fala cara que incrível e as aventuras que eles vão ter é um filme que eu falo é um filme que tem maior história cabeça muita coisa cabeça junto com aquele filme que você quer assistir sabe você junta todo mundo quer com um pouco mais aprofundado são cenas extremamente divertidas com algumas cenas mais profundas eu acho incrível isso porque eu gosto muito da ideia de juntar aquele filme cabeça com aquele filme que todo mundo gosta pra atrair o público completo vai ser desde a pessoa que gosta de coisas mais simples até aquele público que gosta de coisas mais cabeça entende? Entendo quem eu queria saber que você falasse também Rodrigo já que você gosta muito dessas dessas uniões quem são suas inspirações porque você é um jovem obviamente ligado há muito tempo à arte e que provavelmente tem grandes mestres em que você se inspira quem são suas inspirações Rodrigo? Cara aqui no Brasil eu vou dizer assim é que todo mundo deve ter como inspiração que é Fernanda Montenegro a Fernanda Montenegro ela é uma diva gente você vê as coisas que ela fala você fala meu Deus quanta sabedoria eu queria ter isso por exemplo eu gosto de um ator que eu acho que quando eu comecei a ser ator eu comecei a acompanhar o trabalho dele eu nem sabia porque ele era brasileiro eu só via você falava cara genial é o Rodrigo Zantói por acaso também Rodrigo que eu acho ele é um ator muito bom ele tem quem acompanha no Instagram vê que ele tem ele defende causas de diretor o Tarantino quem me conhece sabe eu adoro falar do Tarantino o Tarantino é um gênio pra mim Scorsese e eu gosto muito da parte de direção mas também gosto da parte da atuação as pessoas me perguntam você quer ser ator ou diretor eu falo eu quero ser os dois não tem como ser só um pra mim os dois estão no mesmo nível incrível eu acho eu acho fantástico isso e você tem a coisa também assim como a Rebeca dessa dessa formação em continuidade né Rodrigo de entender que o artista precisa estar sempre estudando se aprimorando né eu quero saber em termos práticos você disse que todo o seu elenco do filme é um elenco formado por atores e CN Arts então é tudo cria nossa tudo cria da casa eu quero saber o que de fato contribuiu que saiu da sala de aula e chegou no set eu acho que de tudo um pouco eu acho que a primeira coisa é que eles sabiam estar numa câmera porque lá a vivência do set que tem nas aulas de vídeo é incrível eu acho que isso ajudou muito porque eu acho que a principal coisa para um filme é a pessoa saber estar na câmera por exemplo eu investi quando eu investi em câmera e microfone eu investi em câmera e microfone bons não são os melhores mas são bons então eles sabiam como falar para o microfone sem estourar o áudio o que é maravilhoso porque para áudio tem vezes que não tem como consertar eu não saberia como está naquela época mas eles também eles tinham já sabe Rodrigo já sabe consertar mais ou menos e mais ou menos eu me vi e eles já estavam fazendo Macbeth então eles tinham a ideia do que era um trabalho profissional de como se portar da concentração de decorar o texto do compromisso eu acho que isso era o principal todos os atores lá eles eram compromissados fora as técnicas foi o que eu falo eu nunca tive aula com você em si eu tive no Macbeth mas só pelo Macbeth eu lembro que você e Simone davam dicas específicas para cada ator para que eles pudessem melhorar o erro o que eles estão precisando melhorar por exemplo se eu tinha um problema na dicção vocês falavam faz tal coisa para melhorar era mesmo sendo em grupo eu tenho as partes que vocês dão individual acho que era essencial porque eles já tinham eles sabiam onde era o erro deles e como eles poderiam corrigir o que me ajudava muito porque eu estava começando em tudo eu estava no cabeça um pouco em tudo entendeu? Isso te ajuda também já que você é diretora a dirigir atores a dirigir os seus atores no set o que eu acho muito bonito todo o processo do Macbeth que foi um processo da criança empreendedora um projeto da Sininha para a gente levar vocês que são jovens atores para uma experiência profissional no teatro profissional e que a gente já teve o Achados e Perdidas a Mejara Domada e teve o Macbeth o que eu acho bonito é essa interseção entre turma entre turmas que teoricamente não iriam se encontrar no palco e dessa amizade que você cria uma amizade artística e essas identidades artísticas que vão se formando esses grupos que vão se criando dentro da própria comunidade escolar e que um fortalece o outro um alimenta o outro nesse sentido eu tenho certeza que todo mundo do elenco está te cobrando quando é o próximo? Gente do elenco o João Francisco o protagonista ele já me chamou para produzir o projeto dele que ele tem um projeto ele me chamou para produzir tem gente que me chamou para... Me diz uma coisa o teu projeto fez com que ele se sentisse incentivado a escrever o próprio projeto gente então escrevam projetos por favor quem está aí ouvindo é aluno do CNArts escrevam seus projetos e bota a cara na praça gente com certeza eu acho o essencial se a pessoa quer fazer uma coisa ela faz não tem por que esperar porque a gente sabe que a nossa profissão é muito difícil se ela for esperar para a oportunidade chegar é muito difícil chegar tão rápido assim você tem que correr atrás também se você pode fazer você faz eu acho que isso é o essencial e quando surgir você também entra dentro disso você tem a possibilidade de fazer sozinha e fazer quando surge novas com um grupo completo com uma novela com uma série e tudo mais Rodrigo eu queria que você desse a dica para a gente finalizar quem está aí com a pulguinha atrás da orelha vendo você já conseguindo produzir suas coisas com os colegas de turma com a ajuda de todo mundo fazendo catação qual é a tua dica por onde começar Rodrigo? eu acho que a pessoa tem que saber o que ela quer realmente se ela quer ser como ator ela tem que ela tem que investir em estudo ela tem que estudar fazer curso porque eu fiz muito curso se eu falo acho que cada curso que eu fiz independente do lugar eu aprendi alguma coisa desde um curso mais fraco é um curso muito forte eu fui aprendendo ela tem que investir em estudo mas se ela quer como eu fazer filme também ela começa procurando investimento em equipamentos que são melhores equipamentos ela vai numa câmera depois do microfone aí se ela conseguir ela pensa numa luz ela vai vendo coisas que ela precisa para ela começar a melhorar e poder começar a... Rodrigo Travô? Ah, Rodrigo Travô que dó vamos ver se ele vai voltar gente, eu acho fundamental todo mundo que é artista tentar de alguma forma se produzir eu no meu tempo era falado demais da gente se produzir enquanto artista produzir uma peça pensar uma peça pensar teatro então eu acho que é importante hoje em dia a gente tem a ferramenta da leitura digital né então da leitura digital é ótimo a gente tem equipamentos digitais e que estão aí para todo mundo usar para todo mundo usufruir peraí deixa eu chamar o Rodrigo de novo que ele já voltou para ele continuar aqui então usem e abusem de Instagram TikTok YouTube fala meu amor eu estava falando do que? dos equipamentos né de como começar de uma dica para as pessoas começarem né eu acho que é isso a pessoa tem que saber exatamente no que ela quer se ela quer ser ator ela tem que estudar isso é sempre eu comprando livro fazendo curso hoje em dia tem muita coisa no YouTube não precisa pagar você pode assistir tem que não só isso também assistir muita peça muito filme porque são importantes que você vendo você aprende muito eu acho que eu sei que você falou isso eu gosto muito de estar por trás também porque eu aprendo muito quem estava no MacBeth sabe que onde tinha qualquer coisa eu estava me metendo aquela peça eu estava lá ajudando eu estava na cabine de som eu estava em tudo eu queria estar participando porque eu aprendia muito então acho que você quer ser como ator só ator além de estudar de investir em estudo você tem que se dedicar você tem que estar lá você tem que estar presente para aprender porque você vendo você aprende muito deixa eu te interromper rapidinho porque isso que você está falando é uma das coisas que eu estou sempre perguntando e questionando as pessoas você quer ser famoso ou você quer ser ator porque a gente acaba a gente que é apaixonado pela profissão pelo ofício a gente está ali pau para toda obra é verdade e eu estou por trás das coisas eu amo nas festas do curso gente eu chego lá cedo eu fico o dia todo para ajudar nas coisas que eu posso eu amo estar por trás eu acho que essa ideia de ser famoso é muito para quem só quer é a fama é pequeno eu acho que isso é uma consequência de um grande trabalho é uma consequência do seu esforço também da sua dedicação exato eu sempre falo se um dia eu ficar famoso eu vou usar isso vou usar isso para para fazer projetos para criar projetos para criar projetos para atrair mais gente para o teatro para quem não tem condição de ver um filme uma peça poder levar essas pessoas eu acho se um dia for famoso eu quero criar coisas para a gente aumentar a democracia da arte entende? aumentar a possibilidade das pessoas assistirem porque eu acho que ser famoso não faz sentido para mim entendeu? é do próprio assim é investir enfim pegar uma grana e também investir na própria execução dos seus projetos para que ele tenha um maior criar projetos que não tem oportunidade de conseguir sei lá em vez de pegar um projeto meio famoso e tudo mais criar projetos com pessoas que estão começando que tem muito talento e querem oportunidade eu acho que isso é fundamental porque eu adoraria que uma pessoa famosa crie um projeto assim para eu estar fazendo parte porque eu acho que isso ajuda na integração é fundamental que a gente tenha mais pessoas assim Rodrigo eu queria para a gente agora realmente essa última pergunta que eu só estou tirando da caixola porque é uma curiosidade que eu tenho vocês são uma geração digital você produziu um conteúdo que é digital você tem ideias para continuar produzindo mas eu acho que todo mundo que está começando esbarra numa coisa que é como como furar a bolha da sua rede e invadir e ter um alcance muito maior você tem alguma ideia disso? cara eu acho que isso é uma pergunta muito difícil porque se falar eu não sei mas assim eu vejo que pelo filme por exemplo quando a gente faz um filme com as pessoas que querem fazer parte do filme que elas estão presentes ali elas vão divulgar com você não vai ser só você divulgando vai ter outras pessoas por trás então você vai criando eu por exemplo vou ter meu grupo de amigo eles vão ver o grupo de uma outra pessoa galhanco vai ver aí vai ser de outro a gente vai aumentando o tamanho da propagação da divulgação e eu acho que você criar conteúdos por exemplo quando eu viajei para os Estados Unidos esse ano que eu estava com a minha irmã eu gravava muito story eu não estou gravando agora porque eu não tenho o que gravar mas eu gravava porque eu gostava de fazer o que eu gostaria por exemplo como que você você pode falar das suas ideias você pode falar das dicas de como começar você pode falar gente só eu estou aqui na cara e na coragem tentando produzir entendeu tentando criar uma história tentando criar um roteiro preciso da ajuda de vocês o que a gente pode escrever junto o que a gente pode pensar junto exato eu estou até pensando agora em voltar porque com esse projeto que veio agora me veio a vontade de também voltar a gravar stories porque eu gostava muito era uma coisa que eu fazia que eu acordava eu ia correr estava livre eu ia correr naquele lado frio pra caramba eu ia de casaco correr e eu gravava aqui só por gravar por diversão e as pessoas gostavam eu lembro que meus stories alcançavam muita gente eu falo gente eu tenho muita gente assim me seguindo e as pessoas gostavam muito eu gosto mais do que eu postar uma foto às vezes eu acho que quando você entrares demais é muito melhor e eu quero voltar sim a gravar stories no meu próximo filme eu estou com um projeto estou com uma ideia na minha cabeça no próximo filme que eu fizer eu quero gravar todos os não se fosse um make-off do dia e postar repete uma craquelada no seu áudio você quer fazer o que? repete que eu não quero perder esse próximo projeto eu quero gravar por dia assim eu vou lá gravar o filme uma diária do dia eu vou gravar como se fosse um vlog e mostrar como é os bastidores de um filme um filme meu que tem menos tem menos gente menos equipe é menos profissional eu quero gravar pra mostrar pras pessoas como é esse universo elas terem ideia também entendeu? quero gravar mesmo pra postar no IGTV eu quero criar essas coisas eu sempre quis gravar make-off eu amo essa parte do make-off eu gosto de mostrar os bastidores eu quero muito estou muito empolgado com isso é um projeto que eu estou pensando pra esse projeto novo projeto mas é isso é um projeto que vai chamando o outro que vai trazendo outra ideia a Yasmin já feliz da vida e a Yasmin já está doida pra fazer o outro e a Yasmin está louca ela é o meu braço direito nesse filme ela está resolvendo muitas coisas também é eu e ela eu mandei outro dia pra ela quase meia hora de áudio pra ela falando não, porque tem que resolver isso tem que resolver aquilo Yasmin resolve isso socorro eu acho linda a iniciativa de vocês eu sou super fã do que vocês fizeram acho ótimo vocês estarem produzindo eu acho que é assim que se começa é pegando uma ideia chamando os amigos porque a princípio nunca vai ter verba e colocando a coragem sabe levando a ideia adiante acreditando no potencial de vocês não dá pra gente ficar parado esperando e vocês têm ferramentas incríveis na mão um mundo pra vocês utilizarem pra vocês divulgarem que era uma coisa que a gente não tinha eu na minha geração não tinha entende vocês têm vocês têm esse acesso quando a internet entrou falou-se muito dessa liberdade para os músicos que os músicos independentes iriam conseguir uma visibilidade maior iam conseguir ficar independentes de gravadoras e eu acho que a gente agora está começando a entender começando a experimentar essa independência do ator dentro da gente essa criação de conteúdo seja ele qual for seja ele de entretenimento seja ele um conteúdo mais reflexivo tá então então é isso eu quero te dar mil vezes parabéns dizer que é fantástico quero que a tua história incentive demais alunos da CN Artes a estarem produzindo a estarem executando os seus projetos né eu quero você me chamar de verdade foi uma honra estar aqui com vocês falar um pouco de mim eu sou fã eu que sou seu fã imagina eu estou aqui querendo aprender na vida estamos todos em condição de aprendizes eternamente que a gente não sossega a gente sabe muito bem que a gente precisa estudar formação constante com certeza é isso é isso querido muito obrigada pela tua disposição por falar com a gente a tua história tá bom Gustavo Klein vou te chamar de novo por favor manda um negocinho porque a tia tem dificuldade ah já tá aqui ah Gustavo maravilhoso Gustavo Klein Yasmin beijo Yasmin cara parabéns pra vocês pelo projeto é lindo é muito bacana ver vocês trabalhando juntos juro eu acho que vocês tem que cada vez se produzir mais inventar mais coisas aproveitar essa quarentena um escrever pro outro é produzir coisas estarem em movimento Rafael Roberto mandando beijo para a bruxa Pandora oh manda um alô pra Lorena Lorena beijo alô pra você eu tô esperando Gustavo Klein entrar mas eu acho que o Gustavo Klein não vai conseguir entrar eu queria dar uma arrematada aqui no nosso na nossa live entendeu ele tá dizendo que não vai ó não vai mesmo não entra não consegue entrar eu queria dar uma arrematada então assim queria dizer que a importância da MC Rebeca dentro dessa live agradecer imensamente a presença dela a disponibilidade dela de falar com jovens artistas que estão em fase né de crescimento de evolução de aprendizagem e o quanto é importante a gente ver uma pessoa que está conquistando seu espaço e que continua investindo em si eu acho que o exemplo da Rebeca em utilizar todas as mídias sociais para elas se agregarem conversarem uma trazendo força para outra é uma coisa que todos nós podemos utilizar então não é pensar essas mídias digitais separadas segregadas é justamente buscar essa comunhão e essa interação entre as mídias uma fortalecendo a outra acho fundamental todo mundo acreditar o Rodrigo Cegadilho o Gustavo estão começando projetos que são digitais acreditar no seu potencial acreditar nas suas ideias e executá-las colocar em prática sair do planejamento ganhar coragem então assim é muito difícil a gente falar exatamente o que vai dar certo propriamente mas se vocês não tentarem se a gente não sai ele entrou que bom ele se bom vou responder aqui rapidinho essa menina tem uma menina Jéssica se não me engano perguntou aqui como faço passeatriz Jéssica estuda já liga na CNArts já manda um e-mail entendeu já manda uma mensagem na CNArts tem vários cursos rolando e vai ter os cursos online agora da CNArts para todo o Brasil que começa em julho gente começa em julho então liguem aproveitem como é online são cursos online gente o Brasil inteiro pode participar não tem essa coisa de ser presencial os cursos presenciais Rio e São Paulo permanecem mas agora a gente está abrindo a porteira então se até quem é de Portugal venha venha do Brasil para o mundo dando aula venham é não mas se você quer ser ator você tem que se preparar o artista de uma forma geral quem quer ser cantor precisa aprimorar sua técnica de canto Gustavo sabe disso que Gustavo é uma pessoa do musical entendeu eu vou responder até hoje já estão dizendo para mim que tem direct vou responder tudo mandem direct com as perguntas mandem para mim mas assim existe essa coisa esse lugar da preparação e eu acho que a gente né Gustavo a gente tem que se preparar para essa nova coisa que é o que? a mídia digital e que a gente tem passada assim no Rodrigo passada né é e eu acho que efetivamente existe uma coisa que foi dita assim na verdade o Rodrigo ele abre várias né você pode falar de vários assuntos mas assim uma coisa que você falou que é muito verdade a gente não tinha o ator antigamente não tinha tanta possibilidade de mostrar o seu trabalho quanto ele tem agora com as mídias digitais né porque antes você lógico que o ator como antigamente como vários atores fizeram a gente pode pegar escrever uma peça e deve né escrever uma peça juntar um lençol da tia com um banco da vizinha uma roupa do pai e fazer sua peça e algum teatro que conseguir dar seu jeito pega e faz sim e o teatro era uma maneira e é uma maneira de você mostrar o seu trabalho e de estar em evidência mas a mídia social ela te dá essa oportunidade de você não só estar mostrando o seu trabalho mas se desenvolvendo e olha que coisa rica esse menino Rodrigo sabe na cara e na coragem pegando escrevendo um roteiro indo dirigir comprando equipamento pra poder fazer e aprendendo a editar tudo é lindo isso é muito lindo eu acho que quer dizer ele está se arriscando eu tenho uma amiga que é a Marina que faz o canal comigo ela fala coisa que eu amo que é o bem o perfeito é inimigo do feito sabe que a gente também ainda mais ator mais experiente fica que tem não espera aí eu tenho que convidar o Spielberg pra me dirigir com a fotografia do Zé Bob com o cenário do Green Cardia e não não é isso você tem que fazer sabe se você puder sempre você vai dar o seu melhor você vai fazer do seu melhor jeito você obviamente vai se empenhar mas é utilizar os recursos que você tem pra execução né e não se limitar exatamente se você for ficar esperando às vezes ter o patrocínio pra poder fazer um filme via lei ou uma peça aí você procrastina e você fica no mesmo lugar e aí não adianta toda a preparação que você faz todos os cursos todas as coisas porque ninguém está te vendo né eu acho que a gente enquanto artista enquanto ator isso pra qualquer área a rede as mídias digitais elas estão aí como uma grande vitrine como um grande portfólio sim total total entendeu então é muito legal que que é isso acho que tem uma hora que você tem que pegar e fazer pra se desenvolver também né pra treinar essas habilidades e por exemplo o Rodrigo como ator eu tenho certeza quando ele entrar no site de filmagem agora ele tem um outro entendimento do ofício do ator porque ele também entendeu as outras exposições né os outros os outros ofícios ali envolvidos e isso é muito muito bacana e que né que bom que a Sene Artes tem sido peça fundamental na formação desses jovens artistas que tem um nível de entendimento não mas é a gente tem eu acho o trabalho de todos os professores da Sene Artes é muito comprometido com a formação e com a formação individual também porque não é uma coisa que visa apenas o resultado né o resultado final eu acho que a gente enquanto professores a gente visa o desenvolvimento pessoal né então a gente trabalha com crianças em em estágios né e a gente sempre procura deixar todo mundo equilibrado e fazer com que todo mundo alcance o seu objetivo seja ele vencer uma timidez seja ele se aprimorar enquanto artista às vezes os pais colocam pra criança perder a timidez e a gente faz ele se apaixonar pela profissão faz quem faz? é intencional? não mas gente pediram uma live infantil estão comunicando que a Vivi está ao vivo em um monte de lugares ou seja isso é a rede de fãs ah é a rede de fãs adoro é eu acho eu acho isso eu acho muito bonito na nossa equipe de professores né que realmente somos todos apaixonados pelo ofício artístico e por essa troca que a gente tem com os alunos a gente tem a direção da Sininha e do Charles também que são pessoas que são envolvidas profundamente com arte e com esse ofício né e se preocupam muito com a coisa desse desenvolvimento pedagógico dos alunos e de conseguir encontrar um resultado satisfatório que seja artístico e que traga uma satisfação pra quem está assistindo ou pra quem está executando então são pessoas que estão sempre acompanhando mas continua porque eu te interrompi não mas eu acho que é bem isso assim e que a gente falou dessa troca dos alunos seja com o que aluno for né porque a gente tem alunos que querem efetivamente ser artistas e buscam isso enquanto profissão e como você disse assim tem gente que vem pra perder a timidez e que bom que é mordido por esse bestinho do teatro e fica querendo tem gente que vai ser médico e ator né que quer duas coisas é mas é eu fico realmente eu acho muito bonito quando eu vejo os nossos colegas todas a nossa equipe tão comprometida e apaixonada é uma coisa que eu acho fundamental e acho que é por isso que a gente tem os resultados que a gente tem na escola na escola isso de ter um Rodrigo que pega e vai produzir um filme e com a turma dele agradece sabe é muito bonito de ver isso o pessoal da Sardes Perdidos que ganhou os prêmios agora sim que eu tô louca com esses prêmios eu acho que vem coroar e chega num momento num momento tão oportuno né porque é um momento onde tá tudo se reinventando e a gente encontrar um festival que seja online é e a arte tá fervilhando e a gente vê agora todos os movimentos teatrais acontecendo também dentro das mídias digitais né o Charles é uma pessoa que é um dos donos da escola junto com a Sininha é é é um cara que tá dirigindo ele tá dentro do o nome do projeto oh meu Deus eu tô velha esqueci é da cena clube da cena é então das coisas que estão acontecendo fervilhando artisticamente dentro das redes sociais né esse lugar que o ator tá encontrando pra poder desenvolver a sua arte poder se mostrar ter esse portfólio é o que assim existe muito muita muita gente que começou e que virou super youtuber que era ator e na verdade usava a plataforma apenas pra se divulgar não é isso você sabe de histórias Gustavo Klein o que eu sei disso não vamos entregar no momento fã 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 clube beijinho mas você diz de não sei se você entende a foto é que tem uma galera que já tinha usado assim é porque a gente enfim eu sinto por exemplo eu falando eu vive uma experiência pessoal eu sempre tive muita coisa do tipo o que eu vou fazer eu não sei mas eu não sei se é porque eu tenho ascendente em gêmeos entendeu então eu quero uma coisa depois eu quero outra daqui a pouco eu quero falar poema outro dia eu quero falar sobre depressão então é uma coisa que acaba não tendo um foco mas eu acho eu acho que mas eu acho que de uma certa forma tudo bem depende muito assim por exemplo a live o IGTV ele permite você salvar em séries então você pode criar uma série poemas uma série papo sério para falar da depressão de outros temas que você queira falar entendeu e ser essa mulher que fala sobre sei lá esse conteúdo é diverso você é uma pessoa plural enfim até você também encontrar qual é o misto que você quer falar eu ironicamente comecei querendo falar nessa série no meu Instagram e com vir no canal migrou então agora tudo que eu tenho que falar eu falo por lá então eu também estou perdido o tempo que Gustavo vou falar o que do que na vida eu queria saber acho que a única coisa que a gente não conversou é porque assim está sendo mais fácil para você alimentar o canal do que a tua rede pessoal super super porque o canal ele tem um tema e eu acho que o tema ele te norteia o que pensar fora que você eu já estabeleci que conteúdo vai de entrar você tem que estar sempre pensando sempre o que eu vou fazer em stories o que eu vou mas tudo bem você vai criando isso fica aí na sua cabeça e essa obrigação de certa sabe quando a gente trabalha bem com prazo acho que tem um pouco isso vou escrever no roteiro mas não tem o prazo você fica aí escrevendo e escrevendo e nunca termina vou escrever mas você tem duas semanas para escrever você é obrigado a escrever essa obrigação às vezes te ajuda ao invés de te atrapalhar então tem isso agora o meu canal pessoal como sou eu fica difícil porque é isso que você falou se passar eu vou posar de gatinho não vou fazer coisa engraçada eu com 40 anos posar legal vou sabe eu encaro o meu Instagram como o meu e tento ir gerando conteúdo porque eu também não quero assim não postar foto com a minha família não postar uma foto com os meus amigos entendeu é o meu se for pra ai você tem que ter um perfil profissional então que seja o Hollywood mas posso te falar Agu assim isso eu tenho eu tenho ouvido acompanhado de várias pessoas é Instagram hoje em dia virou de fato esse portfólio do ator né então assim de você de fato fazer daquilo assim mostrar o seu potencial mostrar enfim você no dia a dia não é só você construir uma imagem pública é você também tá descontraído mostrar mais ou menos a tua personalidade mas porque é uma ferramenta que é acessada por todo mundo que vai te chamar pra um trabalho mas eu acho eu sereto queria só tem que chamar alguém pra um teste eu vou seretar a alma da pessoa no Instagram pronto falei mas você mas você se importa se a pessoa tem fotos pessoais foto foto não eu acho pelo contrário eu acho importante eu quero saber como a pessoa tem uma conduta pessoal eu acho que fica por exemplo se você constrói falando especificamente do Instagram se você constrói uma rede que é só você como modelo entendeu eu acho que isso vai ficando chato até pro público eu acho que quanto mais o tempo passa e quanto mais a gente vai aprendendo a usar a mídia digital mais a gente quer saber mais ou menos quem é aquela pessoa que a gente admira entender um pouco o pensamento entender um pouco da dinâmica dela eu acho que isso atrai as pessoas né então como você pensa como você interage como você vê o mundo então de alguma forma se mostrar acaba que eu acho que no sentido pro ator fica talvez ainda seja confuso talvez a gente tenha que fazer essa pesquisa e viver esse curso estamos fazendo o curso assim por um lado tem essa coisa falando como homem né essa coisa o cara posa sem camisa mostra os gominhos do abdômen fica ali quase sempre nunca camiseta e aí todas as fotos são nesse sentido foto pra homem foto sem camisa dá muito like eu acho que isso aí serve assim para modelo é um book de modelo é eu acho que a rede social ela tem esse lugar pessoal também de ser um instrumento de trabalho porque eu acho que a gente tem que pensar nisso a não ser que você queira construir um perfil né de trabalho que seja focado nisso focado na sensualidade focado no meu corpo mas eu acho que a gente enquanto ator a gente tem que jogar pra todos os lados e mostrar um pouco de tudo que a gente é sabe dessa versatilidade dessa inquietude que a gente travê travou tá mas eu tô ouvindo sua voz travê linda mas é isso que eu falo o que eu acho disso de agora travou bem bonita mandando um beijinho teve um take que foi assim que você travou assim ó eu sempre travo horrorosa gente sei lá travei de é porque você entende assim é o ator ficou muito confuso nesse sentido e assim você tem que ter muito like você tem que ter muito seguidor aí as coisas que ele faz pra ter muito like muito seguidor tipo posado toda hora sem camisa tem gente que o produtor de elenco não acha legal porque também ele tem que mostrar um trabalho de ator e um e um e um lado é gostava vou te falar não dá pra agradar todo mundo não mas ali olha só e tem gente que só posta o videobook é só cena atrás de cena aí você fala gente é o que entendeu eu acho que o ator é pior e na verdade era pra ser uma rede pessoal sabe mas é isso é você entender o Tom Andelmiro é um cara que eu acho que ele é muito inteligente nesse sentido porque ele usa mesmo a rede social o Instagram pra mostrar pra fazer os vídeos dele pra criar pra fazer mas eu não sei se ele mostra foto do churrasco de domingo com a família sabe eu tô tentando achar esse eu não tô tentando mas não sei achar o equilíbrio né entender ai que parrei aqui eu acho que a gente precisa entender que é uma ferramenta de trabalho hoje em dia acho que a gente tem que ah e travou de novo isso olha é remix tá vivo é uma ferramenta de trabalho hoje em dia tá ruim pro meu lado eu tô da hora trapo olha só eu pago uma internet cara horrores deixa eu falar que a minha internet é super cara porque que isso tá acontecendo eu tô no 4G porque hoje o wi-fi tá péssimo tá péssimo o dia inteiro como eu trabalhei dando aula mas é muito o fluxo né amiga é o fluxo eu não entendo nada e eu acho que é o uso também a gente tá usando ai nosso professor da Unirio nosso professor da Unirio querido meu amor meu amor pessoas lindas que a gente vai encontrar na vida coisa boa e é isso você quer considerar eu super que é uma ferramenta necessária e a gente precisa aprender a usar estou aprendendo ainda também acho que eu vou fazer um coach carnaval e a vida do arte pra aprender gente olha você não faz ideia do que eu aprendo com a galera jovem lá com quem eu trabalho a galera do canal porque eles são super sagazes nisso eu tenho ainda um certo pudor de expor a minha vida íntima mas tem acho que tem essa questão também que é uma geração que pra eles a gente pra gente a gente pegou a gente é quase parece que a gente é velho mas é que as coisas andaram tão rápidas que a gente pegou uma época que não tinha internet a gente pegou a internet escada celular não existia tudo isso foi sendo inventado tem uma galera que já nasceu com o celular na mão e pra eles é muito normal essa coisa por exemplo fazer stories eu tenho certeza que você concorda comigo eu acho muito engraçado eu falar pra meia dúzia de amigos meus galera eu estou aqui hoje fazendo aqui vou fazer um almocinho aqui bacana pra minha mãe entendeu eu vou cozinhar aqui um macarrão e eles fazem com a maior naturalidade né pra gente é muito extremo eu vou falar pros meus amigos que eu tô indo fazer um macarrão como se eu fosse esse Rebeca que está falando para uma população entendeu mas ou você né Vila que você também tem não sei quantos mil seguidores mas pra você ver a minha dificuldade eu tenho muita dificuldade de trabalhar a mídia social eu tenho dificuldade de manter uma constância então assim até os show clubes que eu tenho existem reclamações entendeu porque eu não consigo ter uma frequência de postagem de verdade o que tem de mensagem pra eu ler pra eu responder e é tanta coisa que eu tenho que fazer que eu tenho que pensar é muito difícil a minha cabeça se adaptar ainda a esse conteúdo digital sabe eu acho que eu precisaria de alguém que me ajudasse a criar uma rotina pra esse trabalho porque é um trabalho é também um trabalho essa manutenção essa proximidade com o público por mais que eu trabalhe que eu pense isso é engraçado né porque eu penso isso trabalho isso eu faço lives entendeu pra vários artistas mas quando é prazer tanto de casa não faz milagre exatamente mas eu acho e tem essa questão que eu acho que o pra essa geração mais nova né é muito normal e eles fazem aqui estão pegando aqui Gustavo você não olha o direct vive a gente eu não tenho tempo eu tento mas eu não consigo desculpa eu te entendo eu te entendo se eu tô sem tempo você então tá uma espécie de loucura é é uma espécie de loucura mas então não fala e é isso eu acho que a gente também tá se adaptando a essa nova realidade principalmente pra nós que pros jovens não é tão nova pros jovens ela é orgânica porque tá junto do tempo deles mas pra gente ainda é uma novidade e acho que no campo do teatro então mais ainda né tanto que assim levou-se um tempo do início da quarentena até agora pra se entender ou pra se experimentar como fazer teatro como fazer teatro utilizando as redes sociais porque a princípio o que foi disponibilizado foram vídeos de peças gravadas em teatro entendeu ou até uma discussão de teatro em lives e tudo sobre o fazer teatral sobre o ofício do ator mas a execução mesmo se não fosse um monólogo né então agora que a gente tá começando a ver os artistas de alguma maneira pelo menos eu tô vendo só agora né a essa contracenação e a utilização das mídias pra se fazer o teatro no tempo presente dentro da casa das pessoas mas aí a gente vai dar uma outra discussão se assim se é feito por uma mídia virtual e eletrônica usando câmeras isso é teatro que nem diriam os grandes filósofos o teatro é arte do encontro então eu acho porque assim pode ter um produto que ele não seja absolutamente cinemático no sentido de que vai ter uma linguagem uma estética que não seria uma estética que a gente vê na televisão ou no cinema da Yamara a Bezos né a Yamara maravilhosa mas se ele tá sendo pensado do ponto de vista enquadrado pra ser filmado por uma câmera e ser vinculado a isso ele eu não sei o que que é isso porque ele tem uma estética que remete a chatral mas ele tá dentro de uma linguagem que é de câmera né então que produto é esse não sabemos não sabemos entendeu estamos com essa dificuldade eu vou fazer um monólogo aqui aí põe um cenário cria uma coisa e é um monólogo talvez seja né você e aí assim quando é contracenar por exemplo eu se eu faço aqui uma cena com você contracenando isso é teatro porque daí qual é a distância né se você corta por exemplo eu faço as cenas com a Marina a gente reproduz as cenas de filmes né que a gente põe no nosso game lá What's the Movie todo domingo no Hollywood às três da tarde eu gravo o meu lado ela grava o lado dela eu gravo o meu lado ela grava o lado dela é um filme a gente tá pensando cinema mas se eu escrevesse uma peça ou resolvesse pegar o diálogo de uma peça e fazer isso com ela é teatro? Desculpa É porque eu acho que as pessoas estão fazendo webséries é instasséries improvisações de texto e porque por exemplo o clube clube da cena que o Charles dirige eles são autores que estão ali escrevendo e são leituras de textos leituras de cenas né o clube da cena que era uma cena que era no teatro que é ao vivo que era uma coisa virou leituras agora tudo bem deve estar tendo uma contracenação mas aí ficou essa pergunta que eu não sei se é teatro mais que é tão outra linguagem né é é outro lugar em breve os teóricos de 3.015 estarão olhando pra trás e nominando esse fenômeno e analisando a expressão pan-artística de pandemia ai meu amor então acho que vou finalizar para que você tem mais alguma consideração pra gente fechar quero mandar beijo pra todo mundo que tá mandando beijo aí tá tem mó galera aí mandando beijo não vou só falar mais uma vez o fã clube Lucas todo mundo aí tá ai amarrei o cabelo e tudo bom vou só lembrar que a gente tá né a Sem Artes tá com seus cursos abertos pra quem se interessar tem os cursos presenciais que estão acontecendo lá mas tem as turmas Rio e São Paulo com os professores e também agora em julho começam os cursos online da Sem Artes tem vários tipos de curso com nós todos os professores Sem N e já começam em julho as inscrições estão abertas então entre em contato com a Sem Artes ou pelo Instagram ou pelo telefone ou pelos e-mails tá bom e é isso tem curso comigo tem curso com Gustavo curso com a Seninha curso com o Charles curso com a Simone curso com Cíntia tem curso pra todos os gostos com Renata falei duas horas eu quero beber água também amiga obrigado por essa pela convite por essa troca foi uma delícia gente tem meu canal que eu falo de cinema e série é arroba o Hollywood entendeu é o O2O tá segue lá pra ver eu falando as coisas de cinema e essas coisas aí séries esses negócios é isso beijos obrigada Gus obrigado meu amor todo mundo beijo até até